e salve rapaziada beleza seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal caralho quase vi já moleque caindo ali virando seja bem-vinda nossa eu vou agonia mano ó filho da barriga da porra salve família seja muito bem-vinda mais um vídeo tô aqui no rodograu paraíso do grau vou mandar um vídeo pra vocês fechou tô na pista menos movimentado aqui do lado né e vamos que vamos família um quebrão neutro pé embaixo do estribo soltou as mãos ai ai já vai conversar aí família já deixa seu like se gostar do vídeo se inscreva no canal quebrou ao contrário tome neutro e embora ai carai e aí sai família já é louco gostei do paraíso mano gostei sozinho nem deu salve ninguém vim do nada mesmo vim tarde e é isso aí tamo aí mano não sei nada uma fissura da porra e aí e aí e aí e aí e aí e aí o sol tá quase tipo se as mãos Caralho mano, grava é um bagunito louco mano, é adrenalina muito gostosa, cê é louco Olha a chave, cara Ó, tapa sofre Ó, cê é duro Ó o gozerinho, tenta fechar Ai, que daí, é com os pés no estribo, viu, não é sem os pés não, não é colocando o pé no chão não Tá em cima do estribo mesmo, aquele modelão Tá em cima do estribo Ó, olhou para trás Ai Tomei 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 Mano, ó, que imagem Cê é louco, isso aqui Paraíso, caralho Cê é aqui, mano, cê desenvolveu uns graus aqui Que na quebrada não tem como, por vários motivos, cê é louco Ó, a agulha sobe, cara Tá maluco Gostoso demais, mano Tem terapia melhor, não Se tem, eu desconheço O que vai mandar uns, uns de lado assim, mano Ó, vou tapar só Vai Vai dar grau cansa, viu Cê é louco Íntese Tomei 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 Tem uma manfa Chega cortou Até o final da marcha É louco, olha a chave É louco, olha a chave Vamos usar um milhão de chave Ai caralho As costas doem Ai caralho Ai caralho Ai caralho Capotou, foi oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?